Pessoal, aqui é mais um vídeo para o meu canal, o canal da Elza Souza, para o nosso canal. Pessoal, hoje, continuação do vídeo 1, vídeo 2, aqui hoje eu estou na casa da casinha, barraquinha aqui do sítio da minha irmã, da minha irmã Sandra. Mostra as plantinhas que ela tem aqui agora na casinha do sítio e as coisas que ela tem aqui, o mini pomaca que eles estão formando agora, eles estão começando agora, estão começando a formar. Eu vou mostrar para vocês como é aqui também, aqui no sítio deles aqui, que eles estão formando, ela e os maridos dela. Que gracinha, olha essa plantinha dela aqui, como é que está também. Aqui tem um pedacinho de sombrite, em cima aqui dessas plantas, ali tem um muro de chefe de viado, e tem muitas plantinhas dela aqui, olha. Aqui são algumas coisas de comer, que são cheiro verde, cebolinha, rimpézinho de abóbora, tem tomate, várias coisas, tem orquídea ali na frente. Aqui, pessoal, tem essa orquídea, não precisa dar nada para esquecer o nome dela. Aqui, olha, aqui vem descendo, pessoal. Tem mais plantas, um pedacinho de guiné ali no meio, pedacinho de quiabo, aqui tem lírio, tem esse aqui, olha, que solta uma flor do pássaro, esse lírio aqui, vermelho. Olha as folhas, pessoal, olha que folha linda. Tem essa dália aqui, olha, olha que lindeza. Solta a flor. Tem essa daqui, a florzinha dela, delicadinha. Soltando aqui. Tem essa buganville, primavera, amarelo ou laranja, né? Alaranjada, linda. Antúrio. Lírio vermelho. Tomatinho. Cheio de tomatinho. Tomatinho. Aqui é uma rosa. Ô, Santos, você sabe o nome dessa planta aqui? Essa aqui que você falou que parece um pássaro? Não é essa? Aí já tem bromélia no meio. Aquela ali que você falou que parece um pássaro, não é? Ah, não sei. Ela tem um nome, não é? Não sei. No momento, não é. É que lindo. É igual eu, minha. Eu adoro planta, mas a maioria também não é seu nome. Tem mais plantinha aqui, tem mudinha de morango. Olha aqui, que bonito esse lírio, pessoal. Por bonito. Todo estitadinho por dentro, ó. Tem esse aqui. Tem aqui mais lírios. Mais canture. A bromélia. A bromélia tá até comidinha aqui, ó. Algum bichinho que me engoel. Tem essa daqui, que diz que é Maria sem vergonha. Tem essa aqui, pessoal, também, que é muito... Ornamental pra jardim, né? Mais orquídeas. Tem drobo. Árvore da amizade. Árvore da felicidade, né? Eles falam. Olha aqui, pessoal, que coisa linda, ó. Essa... 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 Como é que chama essa aqui, pessoal? Eu te falei o nome dela, agora eu esqueci. Aqui. Olha aqui. Olha como tá de botões. Pra soltar flores, olha. E a flor dela é linda. Mais um ampuro lindão. Gigante. Por quê? Me enroxia. Olha como tá de botões. Olha. Deixa eu... Olha lá, gente. Essa prana já veio aqui. Vem atrás, né? Vai. Aqui. Oh! Tá mais vendo? Vem agora. Ele não tava comigo. É, ele não tava comigo. Tá com medo? Vem cá. Ai, Nellín. Mais aqui Aqui pessoal, olha a Paraguain Que linda que tá Balde cheio Balde cheio Essa aqui, ó Que é linda Na casa dela, lá da cidade Tá com cacho de flor Tá linda aqui Aqui tem o abacaxizinho Ornamental Aqui tem o orquídeo Aqui ó, pra não ir no potinho Aqui tem rosa e grotando Aqui tem o abacaxizinho aqui Cheio de cachos Olha que lindo Cheio de cachos Aqui pessoal A cor dessa trepadeira Que eu tava mostrando pra vocês Olha que linda Tem duas abertas Aqui a... Eu esqueci o nome ideal Só sei que ela é linda também Pessoal Aqui tem a lágrima de Cristo Olha que linda que ela tá Toda florida Tem um cacto aqui No pé dela Ó Na palma Aqui Aqui pessoal É onde ele armazena o leite O tanque de leite Aqui do sítio Aí pessoal Lembrando que ele tá formando o sítio agora Tá Tudo novo Tá tudo formando agora Essa casinha aqui no sítio deles Aqui pessoal Agora Eu vou mostrar pra vocês Um pouquinho Do pomarzinho Que eles tão formando aqui Aqui é o pezinho de acerola Aqui é a laranja Aqui Enxerica Pessoal Tudo feito de muda De enxerto Aqui um pezinho de uma mão Olha aqui pessoal Que bonito Este mamãe Bom Lá a gente tem um pezinho de A cerola Mezinho de manga Queijo abuticaba Esse aqui Vou socar aqui Esse é coco Lembrando que tá sendo tudo formado agora Tá Olha o pé de mamãe pessoal Que lindo Olha Que beleza Cada monzão lindo Aqui pessoal Tá vendo Tá vendo pessoal Aqui é todo o pêssego 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 Reaproveitável Os pêssego de carro Olha Mais um pezinho aqui De cítrico Aqui é o pêssego de color do sítio deles Que eles estão formando Meu cunhado Muito legal né Pegar as coisas dentro do começo pequenininho Ver crescer Depois florescer Começar a dar seus frutos Aqui, pessoal, um pneu São suculentas Aqui, outro casil cítrico E aqui, pessoal, a parte que eu mais gosto São as plantas Olha só que beleza Olha as flores dessas adálias Olha, que lindo Tudo plantado no período Algumas no chão Minha irmã também ama plantas Eu nunca vi Onde você vai, na casa dela Também tem plantinha Tem bromélias ali embaixo Cácteos Salombaia Mais adálias Amarela A roxa Olha que lindo Lírio vermelho Pessoal, se não ficar muito bem gravado Não liga não, tá? Eu sou amadora Só pra vocês verem Que coisa bonita Que tem na roça Na natureza É... Que... Às vezes é uma coisa simples, né? Mas que muito bonita Prazerosa da gente ver Aqui, pessoal Atrás, ó Do pneu de suculentos Mais orquídea Tem dobra Mais panchinhos Tem tapete Abacaxizinho Abacaxi roxo Abacaxi mesmo De verdade Tchau, tchauzinho Esse abacaxi aqui É de coroa Aí, pessoal Meu cunhado falou Que esse abacaxi aqui É plantado de coroa Mais suculentas Onze horas Mais bromélias Mas assim que é bom Assim que é bom Aproveita o local E fica um monte de coisa Misturada Olha, pessoal As coroas de abacaxi Coisa linda Que tal A gente tenta ir soltando Abacaxi Muito lindo Dezinho de abacaxi Aqui, mais uma cítrica Aqui, ó Aqui, pessoal De limão Até uma mãozinha Aqui na ponta Que bonitinho Tézinho de guaiaba Tézinho de guaiaba Pessoal Que bonitinho Mais um pneu De onze horas Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Mais uma cítrica Acredito que seja mexerica Pelas folhas Um pezinho de mamão Junto Tem uma bela árvore Que também, pessoal Cheio de orquídea no pé Que a minha irmã colocou Essa é a visão Do pomazinho Que eles estão formando E a boiada passando Pessoal Ali, ó Aqui, mais um pezinho De acerola Também Que bonitinho Mais um pezinho De mamão Com um pé de laranja Aqui, ó Faz um pé de laranja Aqui, ó Pézinho de mamão Já com mamãozinha Que menino Com mamãozinha Que gracinha Aqui, mais um pneu De suculenta Misturado com onze horas Aqui, mais um pneu Aí, eu vim passar uns três dias Com ela aqui, pessoal Então, eu tô aproveitando A oportunidade também Pra gravar pra vocês Pra vocês verem Aqui é Paraguense Na casilinha de Paraguense Aqui Mais um pé Eu acredito que seja De mexerica também Aqui, ó Bonitinho Tá no pneu também Aqui, mais um pneu De onze horas Com suculenta no meio Mais um pézão de árvore Mais um pézão de árvore aqui, pessoal Olha, lindo E o orquídeo de árvore aqui E o orquídeo aqui no pé Também do No postezinho Tudo Tudo se coloca Lá na frente É o curralzinho Que eu vou lá mostrar pra vocês Olha, essa é a visão do pomazinho Que vocês estão vendo aí Que está sendo formado Ó Não é muito grande Mas o que eles podem colocar Eles colocam Olha que lindo O que eles podem colocar Véus? Não é muito grande Véus? 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 Obrigado.